Fala combatentes, vale a pena você fazer o concurso da ESA e depois, lá na frente, você fazer outro concurso público, como por exemplo o concurso da PF, da PRF, vale a pena isso aí? Então muitos jovens me perguntam isso, muitos jovens inclusive falam pra mim que esse é o planejamento deles, né, de vida aí, e eu vou dar a minha opinião pra você nesse vídeo aqui, tá? Então já chega deixando o seu like, destruindo aí o botãozinho de inscreva-se pra que o nosso canal possa crescer um pouco mais, pra que a nossa mensagem, os meus vídeos aqui possam chegar a mais pessoas, combinado? Então vamos lá, vale a pena ou não vale? Cara, tudo depende, é isso que vai fazer você feliz? Se é, se a resposta for sim, então vale a pena, tá? Vamos falar aqui de forma mais prática, tá? Mas antes disso você tem que entender isso, você é que vai decidir o que é bom pra você ou não na sua vida, né? De modo geral isso é uma coisa boa, você já tá fazendo um planejamento de longo prazo, né? Você já tá se utilizando de um planejamento aí pra lá na frente você atingir realmente o que você quer na sua vida. Então planejamento de longo prazo é a chave pro sucesso, então isso aí já é uma coisa bem legal. Agora vamos lá, vamos falar aqui de uma forma mais prática, né? De uma forma mais empírica. Vale a pena no sentido financeiro? No momento que eu gravo esse vídeo, vale sim, né? Hoje um terceiro sargento, ele tá ganhando aí, recebendo aí, aproximadamente depois que ele se forma, vamos botar aí uns 4 mil reais, tá? Juntando uns adicionais que tem e tudo mais, dá mais ou menos uns 4 mil reais por aí, nessa faixa. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. E quanto que ganha um PRF, né? Um PRF hoje ele recebe aí na faixa de, salvo engano, uns 10, 11 mil reais. Então é um salário bem diferente, tudo bem? Então, financeiramente falando, vale bastante a pena, né? Outra coisa, a atividade, né? Se você quer ser um policial, se você curte atividade policial, né? É uma atividade bem bacana também. Eu conheço vários, vários, vários sargentos que fizeram concursos pra carreiras policiais, sejam elas na polícia militar, né? Eu conheço o cara que passou na PM, pra ser soldado da PM, tá? Eu conheço o cara que passou em CFO, na curso de formação de oficiais da PM. Eu conheço o cara que passou no CFO do Corpo de Bombeiros, tá? Sargentos. Conheço o Tenente Temporário, tá certo? Que passou e hoje é oficial de carreira do Corpo de Bombeiros, né? Procura aqui no meu canal a entrevista que eu fiz com o Tenente Alencar, né? Coloca aí, Alencar, Tenente Thiago Henrique, que você vai achar esse vídeo aí na barra de pesquisa, tá? Então, um exemplo também. Eu conheço militares sargentos, um dos melhores sargentos que eu tive a oportunidade de servir aqui no 7º Bis. Ele passou agora no último concurso da PRF, né? Que foi, salvo engano, em 2018 ou 2019, não lembra, né? Passou nesse concurso, hoje ele é Policial Rodoviário Federal, né? Então tem vários exemplos assim, tá? O que você tem que entender é que você vai decidir o que é bom ou ruim pra sua vida, né? Para de ficar ouvindo demais outras pessoas sobre assuntos que são referentes a você, né? Tem gente que fala assim, ah, o cara que sai do exército e vai fazer outra coisa, esse cara é um mercenário, é um cara que nunca quis ser militar, porra, né? A maioria das pessoas que falam isso, elas nem sequer foram militares, né? Elas não sabem nada do que elas estão falando ou elas são simplesmente pessoas que são amarguradas porque elas não têm coragem de fazer o que outras pessoas tiveram coragem de fazer. Então, cara, se você entrar no exército e você tá feliz, perfeito, perfeito, ótimo. Agora, se você entrar no exército, se você entrar em qualquer posição profissional, né? Nas forças armadas, no meio civil e você não tá feliz, ou se você tá feliz, mas você quer mais, a obrigação é sua de buscar, tá? A obrigação é sua de buscar novos horizontes, de buscar novos patamares, de buscar novos objetivos, novas missões. Então, vale a pena entrar na ESA, se formar, ir lá pra PRF depois ou pra PF, porque você vai poder fazer isso com o seu diploma de nível tecnólogo, né? Se você não sabe disso, quando você se forma na ESA, você tem o diploma de nível superior tecnólogo, tá? Então você pode fazer concurso de nível superior. Vale a pena? Vale a pena, depende, tudo depende. Se é isso que vai te fazer feliz, se é isso que você busca, vai com fé, tá? Agora, não deixe de ser um bom militar, nunca deixe de ser um bom militar. Seja um bom militar sempre, tanto durante a sua formação, que principalmente depois, que é quando você vai estar ali lidando com cabos e soldados, que vão olhar pra você e vão querer seguir o seu exemplo. O seu capo-soldado vai seguir o seu exemplo, então seja um bom exemplo pra eles, tá bom? Isso é importante. Eu conheço muitos militares, cara, que os caras, além de serem ótimos militares, eles também faziam a faculdade à noite, faziam um curso técnico, estudavam, empreendiam, estudavam pra concurso. Então, o militar, né, o militar, ele é um ser humano normal, como qualquer outro. A profissão militar, ela tem suas peculiaridades, sim, mas você vai poder, né, se é isso, se for isso que você quer, você vai poder, sim, vislumbrar outros horizontes. E se é isso que vai te fazer feliz, cara, então eu digo que vale a pena, beleza? Então, minha opinião aí sobre esse tema, deixa pra mim aqui nos comentários, qual que é a sua opinião sobre esse tema, tá? Qual que é a sua opinião, se você já pensou em fazer isso, se você pensa em fazer isso, se você tá fazendo isso, tá bom? Então, espero que você tenha curtido aí, que tenha gostado, não esquece de deixar o seu like, beleza? Fé na missão e até a próxima, tchau, tchau!